Sou uma flor tão delicada Mas se quiser o meu amor Tem que ter pegada Às vezes sou sentimental Mas hoje eu quero Sexo animal Porque eu sou assim, porque eu sou assim Comigo não tem tempo ruim Porque eu sou assim, porque eu sou assim Tudo rola quando eu toque Não quero ser lindo, não sou mais menina Só quero se for um beijo de língua Não quero um abraço, vem me dar um laço Só quero se for, se for um amasso Não quero ser lindo, não sou mais menina Só quero se for um beijo de língua Não quero um abraço, vem me dar um laço Só quero se for, se for um amasso Calcinha preta Sou uma flor tão delicada Mas se quiser o meu amor Tem que ter pegada Às vezes sou sentimental Mas hoje eu quero Sexo animal Porque eu sou assim, porque eu sou assim Comigo não tem tempo ruim Porque eu sou assim, porque eu sou assim Tudo rola quando eu toque Não quero ser lindo, não sou mais menina Só quero se for um beijo de língua Não quero um abraço, vem me dar um laço Só quero se for, se for um amasso Não quero ser lindo, não sou mais menina Não quero ser lindo, não sou mais menina Só quero se for um beijo de língua Não quero um abraço, vem me dar um laço Só quero se for, se for um amasso